A Record TV faz 68 anos e ainda tem muita história pra contar. Se prepara, porque o jogo da convivência vai começar. Senta e aprende com a mamãe. 20 novos peões toparam o desafio. Agora o pão vai dourar. Enfrentar uma verdadeira selva de fêmea. Não toque em mim, cara. Só os fortes sobrevivem à panela de pressão. Atura ou surta, bebê. Direção, me conecta com a sede. Próxima terça, 15 para as 11 da noite. Estreia, a Fazenda 13. A nova temporada de Top Chef Brasil vai começar. E 15 novos participantes vão encarar a competição. Aqui eles vão dar tudo de si e apresentar seus melhores pratos. Olha o polo no combinado tá queimando. Mas tem também o confinamento na casa. O que tá acontecendo comigo, gente? O que faz esse reality culinário muito diferente de tudo que você já viu. Sexta, dia 24, logo após a Fazenda. Estreia, Top Chef Brasil. Fique ligado que aqui tem muita novidade. Se é reality, é Record TV. 68 anos.